E começa mais um vídeo do Exporte É, o grande dia tá chegando Mais uma meia maratona pra vida da pessoa aqui Eu precisava mostrar pra vocês no começo desse vídeo A feira, né? O Expo da Maratona de Jerusalém Que é bem legal ficar dentro aqui da Arena do Beitar, Jerusalém Uma arena que cabe 11 mil pessoas É usada pros jogos e pra shows também da cidade Bora pegar kit, bora ser feliz Bora ver se a gente tá inscrita Correr mais uma, hein? Vem comigo, vai! É isso aí? Sim, Juliana Ok Deixa eu conferir se sou eu mesma, né? E tem o meu número 7764 E o meu nome, ó Ou seja Sou eu e aí, ó Já era Ó Vou deixar meu nominho registrado assim, ó A gente veio numa parte da feira Que deu um festival de massas Já fiz meu prato, né? É hora do carbo É hora feliz do carbo Chegamos pro grande dia Nem amanheceu ainda E cá estamos nós Eu e meu parceiro que tá estreando na maratona Tá meio escondido aí, né? Tá calor É, gente, tá frio De verdade 11 graus Nos convento Não tá muito agradável nesse momento A gente tá aqui na sala de imprensa agora Eu vou apresentar oficialmente a minha turminha Minha equipe Nossos companheiros parceiros Gustavão ali, ó Do fôlego Aqui é a Noelle Oi Bruninho, vocês já conhecem? Tá mal, coitada Tá triste Já amanheceu E olha só o que a gente achou Quase que um sambinha brazuca aqui, ó Demais, né? O brasileiro tá em todo canto, meu filho Todo canto E olha a galera chegando Ai, ai, ai Já estamos subindo lá pra largada Já largou Começa agora A meia maratona de Jerusalém Oitava edição dessa prova E esse ano Um recorde de inscritos São mais de 35 mil corredores Hello! 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 Atrapalhou o meu momento em formação, né? Mais de 35 mil corredores Juntos aqui Pra explorar a cidade de uma forma, no mínimo, diferente, né? A família unida até na corrida, ó Nenêzinho vai de boa no carrinho Nenêzinho vai de boa no carrinho Esse é o momento túnel Toda vez que tem um túnel no percurso, a galera grita Essa é uma prova que a altimetria é muito intensa Tem muita subida e muita descida também Mas as subidas são longas Tipo... Eu tenho que andar na subida Olha o tamanho dessa subida Cara, sempre tem brasileiro Isso me anua muito Porque, tipo assim, você tem aquele calor humano no meio da prova Muito bom, muito bom É isso aí Saí do sofá A Charity tem 69 anos Já correu um monte de meia maratona pelo mundo, né, gente? Um monte Agora eu tô estreando essas altitudes aqui Pra ficar mais forte ainda Pra ficar mais forte ainda Exporte pelo mundo Exporte pelo mundo Essa aqui é a Jaffa Street Uma das principais ruas da Cidade Velha Por onde a gente vai entrar De fato na Cidade Velha Pelo Jaffa Gate Aí é emoção, hein? A gente tá chegando perto da Cidade Velha Entramos na cidade Na antiga Cidade de Jerusalém Isso aqui é muito emocionante Dentro do percurso dos 21 quilômetros A gente vai correr cerca de 500 metros Dentro aqui da Cidade Antiga E a gente tá correndo Nas ruas Onde Reis, profetas E Jesus andaram Para Jesus Cristo Meu Deus Mais de 3 mil anos de história Muita coisa aconteceu aqui Muita coisa aconteceu aqui Metade da prova Ai, gente Essa hora pega, viu? Quando a gente chegou em Jerusalém A gente foi curioso Pra saber por que Que todas as construções São muito iguais E da mesma cor Ai a gente Se informou E ficou sabendo Que as construções Com esse evento Tá pouco As construções São todas feitas Com as Pedras De Jerusalém Se não for de pedra Pelo menos é da mesma cor Então aqui pedra E ai um prédio Da mesma cor das pedras É demais, né? A gente sentia a cultura do lugar Com essas músicas Bandeira O povo torcendo As crianças Entregando água Recolhendo lixo Meu, é sensacional O que isso significa? Colacavod Colacavod é bem feito Ah, colacavod Ou seja Muito bom Colacavod Colacavod Oh, bom Obrigado Colacavod Muito bem Ó, poliglota Tá acabando Menos de um quilômetro E subidinha Subidinha no final, né? Mais uma Eu só tô Só tô terminando mais uma meia maratona Mais um desafio Mais um vídeo Mais um trabalho Principalmente Porque, ó Vai ser sempre pra você Filhinha E obviamente, né? Se não tivesse o meu Gordo e lindo Meu amor Cuidando da nossa baleinha Eu não estaria aqui Então Todo o meu esforço Toda a minha dedicação Vai ser Primeiro Por causa de vocês Eles dizem Eu posso ver a linha finish line Eu tô vendo A minha chegada É a melhor visão Numa prova É a linha de chegada Obrigada, Deus Obrigada por estar aqui Cheguei Eu cheguei Eu cheguei Ai, ai, ai E ai, vocês curtiram A meia maratona de Jerusalém? Ó, se eu conseguir Passar pra vocês 10% Da energia boa Que tem nesse lugar Da alegria que é correr Em ruas tão especiais Num país tão encantador Eu já tô feliz E a minha missão Foi cumprida Com muito sucesso Gente, ainda vai ter mais um vídeo Aqui de Israel Semana que vem inédito Fiquem ligados Ativem o sininho Pra vocês saberem A hora que eu subi o vídeo E a gente se vê Pra encerrar essa viagem Que foi sensacional I can feel you now Yeah I can feel you now Can you feel me? Legenda Adriana Zanotto